Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, né? Hoje, para quem ainda não me conhece, meu nome é Thayson Viana, tá? E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de Biologia, Histologia e Embriologia Humana. Na semana passada a gente falou, aliás, a gente veio falando, né? Sobre os processos de divisão celular e na aula passada a gente falou sobre a mitose, né? E lembrando que tudo, tudo começa a partir de um determinada, vamos dizer assim, de um determinado fenômeno chamado de ciclo celular. E esse ciclo celular, ele inicia-se através de uma fase chamada intérfase, certo? Perdão. O que é a intérfase? É a fase de preparação da célula, né? É quando ela está ali se preparando para acontecer um... é o processo da divisão, né? Por exemplo, se eu só tenho uma mitocôndria na minha célula, eu não posso dividir essa célula, né? Porque senão vai ficar uma célula com mitocôndria e outra sem mitocôndria. Então, não tem lógica. Supondo que eu só tenha um centríolo na minha célula. Então, como é que eu vou dividir essa célula? Então, assim, ela precisa se preparar, né? As organelas citoplasmáticas, elas precisam se... Como é que a gente vai falar? Se aumentar, né? Aumentar o seu número, né? Elas precisam se multiplicar, certo? Ou se duplicar, ou se multiplicar, enfim, né? O núcleo também, ele precisa se organizar. Para quê? Para que dentro desse processo de mitose, eu forme duas células iguaizinhas àquela célula que me formou, certo? Iguaizinhas, sem tirar e sem botar. Então, assim, dentro desse processo da intérfase, né? Que a gente vai chamar aqui, inclusive a gente está vendo no slide, que é a fase de crescimento da célula, tá? Então, e aí, dentro da divisão propriamente dita, né? Que é a fase de intérfase e a fase de preparação, mas essa divisão propriamente dita, ela pode ocorrer de duas formas. Sendo ela mitose, né? Que ocorre na maioria das nossas células, né? Célula do tecido muscular, cardíaco, epitelial, hepático, né? E também ocorre o que a gente vai chamar de meiose. O que é a meiose? A meiose é a divisão celular de células germinativas, de células reprodutivas, né? Então, por que que acontece essa meiose? É o que a gente vai ver hoje, tá bom? Fazendo só um retrospecto da semana passada, né? A gente viu aí que a intérfase, esse período de preparação, né? Ele ocorre logo após a fase G2, né? Nós temos a fase G1, que é a fase de preparação, a fase S, que é a fase de... E a fase G2 de preparação, né? Dentro do processo da intérfase. E a fase M, que é a fase de divisão celular. Vimos a mitose, que ocorre em várias situações, né? E dentro da mitose também nós temos as fases da mitose. Inclusive, eu já falei para vocês uma frasezinha chave para ninguém esquecer as fases, né? Para que todo mundo tenha de cabeça as fases da divisão da mitose. Que é aquela frasezinha, prometo, Ana, telefonar, né? Que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Mas a gente vai entender isso dentro de uma lógica, tá? A lógica que eu utilizo é a lógica da linguística, tá? Quando a gente fala de prófase, quer dizer, é uma fase que antecede. Ela vem antes, né? Ela se antecipa. Pró significa antes, certo? Meta significa meio, certo? Então, tudo está relacionado, por exemplo, com as cromátides, com os cromossomos, tá? E daí, os cromossomos, eles estão no meio. Por isso que a gente chama de metáfase. Depois a gente vai para anáfase. Anáfase significa, ana significa cortar ou dividir, né? E aí a gente tem algumas características. E a telófase é quando você vai separar esses dois, né? Está no início da separação das duas células, que é a citocinese, né? Citocinese é quando as duas células, elas se soltam, tá ok? Elas se separam. E daí a gente viu tudo isso aí. Vimos esse processo de divisão celular toda acontecendo dentro da mitose, né? E hoje a gente vai ver a meiose, tá? Vocês viram e entenderam direitinho como é que funciona o processo da mitose, gente? Ficou claro? Sim, ficou sim. Sim, professor. Bom, graças a Deus. Então, vamos para frente. Deixa eu só fazer só uma preparaçãozinha aqui. Vou precisar disso aqui. Eu tive uma ideia agora. Acho que vai dar legal. Hoje tem prática de novo, tá? Hoje tem aquela praticazinha para a gente contextualizar o que a gente viu, vai ver agora na nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Meiofas. Da meiose, né? Perdão. Meiose. Meiofas. A mitose só tinha uma leva, certo? Só tinha uma leva, que era... Todos esses processos, né? A prófase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese. Só que a meiose, ela vai se dividir em duas fases, certo? Tem a meiose 1 e a meiose 2, tá? Assim como nós temos dentro da meiose, nós temos as mesmas fases da mitose. A prófase, a prófase, a metáfase, a anáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese, certo? Então, assim, essas fases são tanto da mitose como da meiose, ok? A diferença é que na meiose, nós temos a meiose 1 e a meiose 2, tá? E a gente vai já entender por que meiose 1 e meiose 2. Então, assim, nós temos a primeira fase da meiose, que é a prófase, a segunda fase, que é a metáfase, a terceira fase é a anáfase, a outra fase é a telófase e, por fim, é a citocinese. Como é meiose 1, a gente vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 também, ok? Já na meiose 2, a gente também vai ter as mesmas fases, mas tudo 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese. Claro, até agora? Alô? Explica o professor, Paulo. Vamos lá. Tem sim. Você lembra? Quem foi que pediu para explicar de novo aí? Eu, Ulisses. Ulisses. Boa noite, Ulisses. Tudo bom? Tudo. Vamos lá. Ulisses, você lembra das fases da mitose? Sim. Sim. Diga para mim. Ulisses? Prófase. Vai, meu irmão, te ajudo. Vai, vai, vai. Prófase. Metáfase. Isso. Anáfase. Aham. E telófase. 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 Pronto. Essas mesmas fases, elas acompanham também a meiose. Qual a diferença da mitose para a meiose? Porque a mitose, ela ocorre em células somáticas. Eu acho. Hoje não, Sâmela, eu estou ouvindo. Eu acho, assim, que se na mitose ela acontece uma vez, né? Como aí pelo slide está aparecendo, na meiose vai acontecer duas vezes. Então, acho que essas... Como a mitose vai acontecer uma vez, na meiose eu acho que vai acontecer duas vezes. A prófase, a metáfase, a anáfase e a... Por que isso? Por que que vai acontecer duas vezes? Porque uma célula... Deixa eu pegar a minha célula aqui. Certo? No processo da mitose, tá? No processo da mitose, uma célula vai originar quantas? Hein? Duas. 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 Muito bem. Só que na meiose, certo? Uma célula, primeiro, vai originar duas e segundo, vai originar... Deixa eu só... Quatro. 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 Certo? Na primeira fase da mitose, da meiose, uma célula vai formar duas. Duas. E essas duas aqui, na segunda fase, vão formar... Quatro. Por isso, a variabilidade genética é extremamente importante nessas fases da meiose. Entendeu? Então, assim, a meiose... Enquanto lá na mitose, uma célula forma duas, na meiose, uma célula vai formar... Quatro. Quatro. Certo? E dentro desse processo todo, tá? Dentro desse processo todo, qual é a característica da mitose? Que essa célula aqui, quando se dividir para formar duas, essa célula aqui que foi formada, a partir dessa, é idêntica a essa. Essa é gêmea, é idêntica. Gêmea não, né? É clone dessa. Entendeu? E essas quatro aqui... Essa célula que deu origem a essas quatro... Cada uma delas é diferente. Tá dando pra entender? Na mitose, essa célula A vai formar outra célula A. Na meiose, essa célula A vai formar célula B, célula C e célula D. Ficou claro? Ficou claro? Sim, professor. Ficou claro pra todos ou só pra Sâmela? Sim. Beleza? Sim. Ulisses. Deu certo, Ulisses? Sim, sim, sim. Beleza. Por isso que nós temos a meiose 1. Por que a meiose 1? Porque essa célula aqui vai dar origem a duas na meiose 1. E essas duas aqui vão dar origem a mais duas na meiose 2. Entendeu? Então, é por isso que nós precisamos de duas fases na meiose. E essas duas fases, gente, elas são importantes porque, assim... Dentro desse processo todo, nós temos, lógico, a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese. Em ambas as fases, em ambas as divisões, certo? Só que essa na meiose 1, tá? Essa meiose 1, ela tem mais cinco subfases, certo? E a gente vai entender por quê. Isso não vai cair em prova, raramente cai em prova. Mas é só pra gente poder compreender a evolução do processo da divisão celular. Quando a gente tiver... Quando a gente entrar no processo da divisão mesmo, tá? Ou seja, nós temos essa primeira fase, que é a divisão... Na prófase 1, que é o leptóteno, certo? O que é o leptóteno? É o início da condensação dos cromossomos. A gente viu já há três aulas atrás que um cromossomo, né? A cromátide, vamos dizer assim, ela é um fio. Um fio, como esse daqui. Vocês estão vendo aí um fio? Sim ou não? Pronto, é um fio. E esse fio, essa cromátide, ela vai começando a se condensar. Ou seja, a se fechar. A se condensar. A se espiralizar. Certo? Formando como se fosse um fio de telefone. Então, ela vai se enrolando. Ela vai se enrolando por quê? Olha só. O tamanho desse fio aqui. Você acha que esse fio é grande ou é pequeno? É um fio que mede o comprimento desse fio aqui. Do jeito que está aqui, ele vai medir pouco mais de 20 centímetros. Pensei, 25 centímetros. Só que se eu esticar, vai dar mais de metro. Então, o que acontece? Eu tenho um DNA gigante, que ele não vai caber no núcleo, se ele ficar reto. Então, o que é que ele precisa fazer? Se condensar. Então, o que acontece? Ele se condensa para ele ter maior número de unidades, de citosina, guanina, timina e adenina, que são os ácidos nucleicos. Então, para ter a maior quantidade desses ácidos nucleicos, ele vai se espiralizando, vai se fechando e se condensando. E o início dessa fase é chamado de leptóteno, na meiose. Na meiose. É o início dessa fase. É o início da condensação dos cromossomos. Depois a gente entra no pareamento dos cromossomos homólogos. O que é isso? Cromossomos homólogos. Como assim? Gente, dentro do processo de divisão celular, eu tenho células somáticas do pai e da mãe. Então, os cromossomos que vão do cabelo, por exemplo, é esse cromossomo aqui. Esse cromossomo aqui. Certo? Que é o do cabelo. Então, esse outro cromossomo, que é da mãe, ele vai se juntar a ele. Certo? Então, isso a gente vai chamar de cromossomos homólogos. Certo? E aí, eles vão se juntar nesse processo. Tá ok? Nessa fase. E aí, a gente vai para outra fase. Que é a fase que a gente vai chamar de paquíteno. O que é essa fase de paquíteno? Deixa eu pegar aqui meu outro cromossomo. Eu tenho esse cromossomo aqui. Dá para ver, gente? Dá para ver esse cromossomo vermelho aqui? Dá, sim. Pronto. Dá. E eu tenho esse outro cromossomo aqui, branco. Dá para ver também? Sim. Pronto. Então, esses cromossomos aqui, eles vão nessa fase se juntar e se, vamos dizer assim, ficar bem próximos um ao outro, dessa forma, que parte desse material genético aqui, certo? Parte desse material genético desse cromossomo, certo? Vai se ligar à parte desse outro cromossomo aqui, ó. Então, eu vou ter, na verdade... Opa, deixa eu ajeitar aqui, para ficar bonitinho. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cromossomo vermelho, tá? Eu tenho um cromossomo vermelho com a ponta branca, certo? Eu tenho um cromossomo vermelho com a ponta branca. Está dando para ver? Está sim, professor. Sim. Pronto. E nesse outro cromossomo aqui... Eu tenho um cromossomo branco... Com a ponta branca... Com a ponta vermelha. Eu vou já mostrar para vocês aí. Espera aí só um pouquinho. Está dando para ver? Sim. Então, qual é o benefício que tem esses dois cromossomos aqui? O benefício que a gente tem com eles, certo? É o que a gente vai chamar de variabilidade genética. Certo? Então, nessa fase, eu vou ter uma variabilidade genética imensa com relação à divisão dos meus cromossomos. Por quê? Porque um indivíduo nunca vai ser igual ao outro. Aqui eu tenho um cromossomo branco. Dá para perceber? Dá sim. Aqui eu tenho um cromossomo branco. Aqui eu tenho um cromossomo vermelho. Certo? Aqui eu tenho um cromossomo branco com a ponta vermelha. E aqui eu tenho um cromossomo vermelho com a ponta branca. Ou seja, aqui eu tenho quatro. Começando a partir de dois, eu vou ter quatro indivíduos. Eu vou ter aqui quatro indivíduos totalmente diferentes. Concordam comigo ou não? Sim. Sim. Então, vamos lá. Ainda bem que vocês estão evoluindo junto comigo. Então, nessa frase aqui, que é do Paquíteno, inicia-se um fenômeno chamado de crossover. Que é o cruzamento, que é uma troca de informações entre as cromátides não-irmãs. Ou seja, cromátides diferentes. Então, olha só. Um cromátide, nesse primeiro momento, cromátide, elas se juntam. Depois, elas trocam o material genético. E daí eu tenho cromátides de diferentes, vamos dizer, de diferentes variedades. Assim dizendo. Ok? E daí, essa fase aí dessa troca, a gente vai chamar de diplóteno. Ou seja, essa recombinação genética dos cromossomos. E tudo isso acontece nessa fase da prófase. Ou seja, antes dessa divisão celular. E aí, ocorre a diacinese. Que essa diacinese... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Essa diacinese é essa condensação total dos cromossomos. E aí, a gente entra na metáfase. O que é metáfase, gente? O que é a metáfase? Lembra o que é met? O que é o met? É quando as cromátides, ou os cromossomos, eles vão ficar nessa região do meio da célula. Tá? Met. Do meio. Ok? Ficou claro? Sim ou não? Sim. Sim. Não esquece disso. Match, meio. Ok? E daí, nós chegamos na metáfase 1. Quando esses cromossomos, eles chegam nessa região central da célula. E depois da metáfase, é o quê? É o quê? Anáfase. Anáfase. Certo? E a anáfase é a divisão. Eles estavam antes no meio, agora eles vão se dividir para as regiões equatorial... Aliás, perdão, para as regiões dos polos da célula. Ou seja, para as regiões da periferia da célula. Tá ok? Sim ou não? Pronto. E aí, chegamos à telófase. Que é a última fase. Telófase 1. Que é a última fase da meiose 1. Certo? Onde eles vão se... Começar a se despiralizar. Desespiralizar. Ou seja, eles vão sair daquela... Desse formato... Cadê meu filtro aqui? Desse formato aqui de fio de telefone para entrar num formato mais esticado. Certo? A carioteca vai se reorganizar. Até porque no processo de divisão existe essa fase mesmo de rompimento do núcleo da carioteca. E daí, por fim, ocorre a citocinese, que é a formação das duas células. Essas duas células que são formadas, elas já são diferentes da primeira célula que se formou. Elas são diferentes por quê? Porque em uma célula tem um cromossomo totalmente rosa e outra célula que tem um cromossomo totalmente... Totalmente com a pontinha vermelha, tá? E na outra célula, nós temos um cromossomo totalmente vermelho e outro total vermelho com a pontinha branca. Ok? Tá ficando claro, gente, até aqui e agora? Vocês estão entendendo direitinho? Sim. Vocês estão dizendo que sim, aí depois vocês não entendem. Se encerrar na prova, aí vão dizer que a culpa é minha, porque eu não expliquei direito. Então, vamos lá. Professor, boa noite. Boa noite. Por gentileza, o senhor pode dar uma revisão de novo sobre esse assunto que o senhor acabou de passar? Esse que eu acabei de falar agora, da mitose? Da meiose 1? Isso. Pronto, da meiose. Vamos lá. Nós temos quatro fases também, certo? Na meiose 1. Tanto na mitose como na meiose 1, certo? A primeira fase, certo? É a que a gente vai chamar de prófase. Dentro da prófase, ocorrem vários fenômenos. Ocorre o leptóteno, que é a fase de condensação dos cromossomos. A cromossomo começa a se espiralizar. Existe o zigóteno, que é o início do parelhamento dos cromossomos homólogos, certo? O paquíteno, que é a fase de troca de informação genética entre os dois cromossomos. O diplóteno, que é essa recombinação genética. Primeiro eles trocaram, depois eles recombinaram dos cromossomos homólogos. Até chegar a diacinésia, que é como se fosse o início da separação. E o desmembramento, vamos dizer assim, é a fase que a membrana nuclear começa a se romper. Começa a se destruir, certo? E quando ela se destrói, quem é que faz a função, entre aspas, quem é que faz a função da membrana nuclear? Entre aspas. Os seus fios ou os seus fusos. Está dando para ver, tá? Está sim, professor. Então, ele lança os seus fios. Deixa eu botar aqui, próximo aqui, na área preta. Que vocês vão ver melhor. Eles lançam os seus fios, os seus fusos, certo? Está melhor de ver. Na direção do outro centríolo, certo? E daí, o que é que ocorre? Eles meio que fazem essa função de separação do material genético, do material citoplasmático, entendeu? Eles fazem essa espécie dessa separação, né? E daí, eles não se misturam tanto, ok? E daí, ocorre nessa fase da metáfase. E daí, na metáfase, ocorre a anáfase. Ou seja, a anáfase é a separação desses cromossomos indo na direção dos polos da célula, tá? E aí, até então, esse material ainda está sendo envolvido pelos fusos dos centríolos, tá? E até que a gente chega na última parte do processo da meiose 1, que é a telófase 1, certo? Onde a carioteca, ela volta... A carioteca aqui, ela volta a existir, né? Quando chega aqui nessa fase aqui, ó, da diacinese, é a fase que a carioteca, ela se desfaz, certo? E aí, os centríolos, que eles estão aqui nessas regiões aqui mais polares, eles lançam os seus fusos, né? Os seus fusos dos centríolos. E daí, esse material genético fica, vamos dizer assim, presos, né? Dentro desses fusos, né? Os fusos mitóticos, tá? Tá dando pra ver direitinho? Tá sim, professor. Pronto. E aí, esse material genético, ele fica preso, né? Nesses fios que eles lançam uns para os outros, né? E também para os cromossomos. E daí, o que é que ocorre? Acontece que eles, quando chegam aqui nessa fase da telófase, eles meio que puxam, né? Os cromossomos assim e vão polarizando, ou seja, vão se dividindo, vão colocando um no canto do outro. E vão se dividindo até o ponto de ocorrer a citocinese. E o que é a citocinese? A citocinese é a divisão de uma célula em duas. Fechou? Tô. Ok? Ok, professor. Vamos lá. Ok. Vocês estão vendo a animaçãozinha aí? Estou vendo assim. Pronto, olha só. No meu ainda não apareceu agora. Pronto, bem bonitinha aí, todas as fases. A fase 1. Ainda não apareceu não, professor. Já aparece. Vou cantar aqui as fases para vocês a partir da próxima vez que eu vou começar a dividir. Certo? Aí nós temos o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, adiacinese, aí entra anáfase, telófase e aí a citocinese. Deu para visualizar? O meu falou. O meu está gravado na cidade 21. Pronto. Vamos para frente. Não se preocupe não que vocês vão ter isso aí lá na aula de vocês, lá na gravação, ok? E aí a gente entra na meiose 2, tá? Na meiose 2. Na meiose 2, o que que acontece? Eu tenho agora, ao invés de uma célula, eu vou ter quantas? Duas. 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 E aí, na meiose 2, tá? Eu não vou ter aquelas divisões que eu tinha na meiose 1, certo? Do leptóteno, do zigóteno, do paquíteno, do diplóteno e da adiacinese. Eu não tenho essas fases, ok? É direto, primeiro, na prófase, que é a duplicação dos centríolos, ou seja, para cada célula. Quando eu estou fazendo aqui a divisão celular, o que que acontece? Eu não tenho um centríolo na célula, só que para eu dividir igualzinho, eu tenho que ter o quê? Dois. Por quê? Porque na hora que eu for dividir essa célula aqui, um centríolo fica numa célula e outro centríolo fica noutra célula. Concordam comigo ou não? Sim ou não? Então, o que que acontece aqui agora? Certo? Eu tenho dois centríolos, um em cada célula. E aí, eu vou, por exemplo, pegando só essa daqui, eu tenho que duplicar os centríolos, certo? Porque eu vou ter que, ó, vou ter que transformar essas duas células em quatro. Tá? E aí, o que que acontece? Novamente, eu espiri lá, espiralizo, né? Espiralizo os cromossomos, que outrora já tinham sido descondensados, lá na telófase, na última parte da mitose 1, da meiose 1, certo? A carioteca dessas células, elas vão desaparecer também, tá? Então, vai ocorrer o mesmo fenômeno, tudo novamente. Os cromossomos são duplicados, e daí ocorre também as fibras de fuso, eles vão se alinhar no meio da célula, que é a metáfase, tá? Depois, eles vão separar na diáfase, perdão, na anáfase, tá certo? Vão se separar, né? E até que chega na telófase, né? Com a parte da citocinese, para dividir a célula em duas, ok? Tá dando para ver direitinho aí, a separação? Ah, sim, professor. Sim. E aí, bonitinho, né? Separando, acho legal esse slide. Muito show. Dá para ver cada partezinha. E aí, uma célula se transforma em quatro, ok? E aí, nessa última fase, que é a fase da telófase, né? As células filhas, elas são haploides, ou seja, não tem mais 46 cromossomos, elas vão ter 23, certo? E a carioteca volta novamente, etc. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a nossa animação em tempo real, tá certo? Vou tentar fazer aqui a nossa animação em tempo real, tá? Vocês estão me vendo em tela grande agora? Sim. Gostaria que todos vocês desligassem... Pronto. Gostaria que todos vocês desligassem as câmeras de vocês, tá bom? Para que a gente possa fazer em tela grande, para que a gente visualize bem. Então, mas eu... Mas cada câmera aqui de ficar ligada vai dividir comigo. Então, vai ficar um negócio menor, certo? Então, eu preciso que vocês desliguem as câmeras de vocês, para que nesse momento somente a minha esteja ligada, para eu poder passar essa animação aqui virtual com vocês, ok? Espera aí só um pouquinho que eu vou... Preparar aqui o espaço. Vou tirar esse telefone daqui. Ok. 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 Ok, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar a minha célula? Sim. Está bem visualizadazinha? Está sim. Vou começar lá da meiose, ok? Meiose 1, tá? Vamos lá. Primeira fase da meiose 1, certo? Vai acontecer uma duplicação dos centríolos, tá? Duplicação dos centríolos e os cromossomos, certo? Eles vão começar a se enrolar cada vez mais, certo? Os cromossomos, eles vão estar muito bem, como é que eu vou dizer? Muito bem enroladinhos, ok? Que é a fase do leptóteno, tá? Então, assim, vai ter uma espiralização muito grande. E daí eles vão se duplicar, certo? Eles vão se duplicar, tá? Dentro desse processo todo. Tudo vai duplicar. Cromossomos, centríolos, etc., certo? E aí eu vou ter essa fase dessa parte do zigóteno. O que é essa parte do zigóteno? Os centríolos, eles vão ficar um contra o outro, certo? Nas duas regiões. E esse núcleo, ele vai ficar aqui, ó. Os cromossomos, eles vão ficar uns pareados ao outro. Tá dando pra perceber aí? Eles, um pareado ao outro? Sim. Pronto. E aí o que vai ocorrer? Esse fuso, né? Que a gente vai chamar aqui das fibras do fuso dos centríolos, eles vão começar a se lançar. Só. Eles vão começar a se lançar aqui, ó. Pra um ficar unido com o outro. Ou seja, sabe aquela história de ninguém salta a mão de ninguém? Tá dando pra ver os fuso aí? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Até porque ele é fininho mesmo. Enfim, eu devia ter feito ele de outra cor. E aí, esses fusos, eles se ligam uns aos outros. Melhorou agora? Pronto. Mas eles também vão se ligar nos cromossomos. Certo? Eles também vão se ligar nos cromossomos. Eles não se ligam só também uns aos outros. Eles também se ligam nos cromossomos. E essa é a parte... Essa é a parte aqui ainda da formação dos fusos, certo? Beleza? Tudo ok até agora? Então, nessa segunda... Nessa parte da prófase 1, que é dos zigotens, existe esse aparelhamento, né? Dos cromossomos homólogos. Ou seja, os cromossomos parecidos, os pares, eles vão se emparelhar. Certo? E daí, o que é que ocorre? Vai ocorrer que alguns desses cromossomos aqui, eles vão ficar um mais próximo do que os outros, e vai ocorrer o fenômeno chamado de paquíteno. O que é esse paquíteno? É uma fase em que um vai ficar, vai se emparelhar com o outro, certo? E vão ficar com parte do material genético um do outro. Parte do material genético um do outro. Está dando para ver? Sim. Está sim, professor. Pronto. E aí, o que é que acontece? O diplóteno, essa fase do diplóteno, ela inicia, nesse processo aqui, de uma recombinação genética. E já inicia o processo da diacinese. O que é essa diacinese? É quando a membrana, a carioteca, né? Ou a membrana nuclear, ela começa a se desfazer. Certo? Ela começa a se desfazer. Então, ela se desfaz. Esses fios... Está dando para visualizar? Melhor agora os fios? Sim. Pronto. Os esfusos, aqui que estão segurando os cromossomos, eles começam a puxar os cromossomos para próximo deles, dos centríumos. começam a puxar os cromossomos para perto dos centríumos. Nessa segunda fase, que é a anáfase. Nessa terceira fase, que é a anáfase. Certo? E nesse processo aqui, dessa divisão, o que acontece? Deixa eu soltar aqui. Certo? O que vai acontecer? Ela vai iniciar o processo da telófase. O que é isso? É quando a célula, ela começa a se duplicar. Certo? Ou seja, esse centríulo, ele vem para cá. Certo? Esse material todo, ele vem para cá, porque ele está se dividindo. E esse material todo vem para cá. Ou seja, e daí, nessa fase da telófase, eu vou iniciar com outra célula. E já que eu vou ter outra célula, eu vou ter também outra membrana nuclear. E aí eu vou, finalmente acontece a citocinese. Tá? Ou seja, eu tenho, dá para visualizar as duas células? Sim. Sim, dá. Eu tenho duas células, tá? Duas células com diferentes daquela célula inicial. Lembra que a célula inicial, eu tinha um cromossomo vermelho e outro branco. Agora eu tenho um vermelho e um vermelho ponta branca. Nesse outro, eu tenho um branco e um branco ponta vermelha. Ou seja, a célula que deu origem, tá? Essa célula que deu origem a essas duas, ela não é igual as que foram originadas. Ok? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Sim. Vamos lá. Acabou a meiose 1. Certo? Acabou a meiose 1. Só que aí, o que que acontece? Dentro, porque assim, o que que eu vou formar? Eu vou formar quatro células a partir de uma. Tá? Vou formar quatro células a partir de uma. E aí, o que que ocorre? Daqui, dentro dos processos de divisão celular, o que que ocorre? Eu vou ter o duplicamento desse material. do material. Certo? O teu duplicamento desse material. Tá ok? Tá dando pra ver a duplicação dele aí, tá? Sim. Tá, sim. Então, vai duplicar material genético, mas vai duplicar também material citoplasmático. Certo? E daí, vai ocorrer toda essa parte novamente. Prófase. Certo? Aí, esse material aqui, esse centríolo, vem pra cá. Certo? Vou fazer assim pra ser mais didático. Certo? Então, esse material, ele vem pra cá. Certo? Os fusos vão começar a aparecer aqui novamente. Certo? Tá? Os fusos, eles vão começar aqui a aparecer novamente. ligando, inclusive, também o DNA, né? Os cromossomos. Ok? Tá dando pra ver direitinho? Certo? Sim. E aí, o que que acontece? Essa, essa hora, em que tá tudo aqui exatamente no meio, a gente vai chamar de, de que? Quando os cromossomos, eles estão na região central da célula? Metáfase. Exatamente, de metáfase. Metáfase. Isso. E aí, o que que acontece? Depois da metáfase, né? Essa região, essa parte aqui da célula, né? Dos cromossomos, aliás, da carioteca, ela vai deixar de existir, né? Ela deixa de existir, pelo menos momentaneamente, né? Momentaneamente, ela vai deixar de existir, certo? E aí, na parte da anáfase, esse material genético, ele vem pra cá, eles estão sendo recombinados, tá? Eles estão sendo recombinados, ok? Vou tirar esses fusos aqui pra gente visualizar melhor e pra ele não me atrapalhar tanto. certo? E à medida que eles vão sendo recombinados, eles vão entrando na na parte da telófase. O que é a parte da telófase? Esse material vai começando a se separar certo? Ele vai começando a se separar. E uma nova, novas cariotecas vão começando a existir. E aí tiver com dúvida, vai avisando. Certo? E novas cariotecas vão começando a existir. E aí a gente entra nessa última parte da telófase, que é a citocinese. E aí, o que é que acontece? Existe a separação total. Então, assim, de uma célula, eu fiz quantas na meiose? alô? Quatro. Quatro. Elas são iguais? Quatro. Não. 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 Essas quatro, elas não são iguais. Certo? são quatro células totalmente diferentes. E o processo da meiose é o que me garante a minha variabilidade genética na espécie. Certo? se não houvesse variabilidade genética na espécie, não tinha graça o mundo. Todo mundo era lindo. Que todo mundo era igual. Professor? Não. Professor? Não, eu estou ouvindo. Elas vão ser diferentes, mas elas vão ter função diferente ou vai ser as mesmas funções? Cada cromossomo, cada par de cromossomo vai ter uma função específica. Certo? Os cromossomos homólogos, vamos dizer assim, tá? Que vão dar as características, eles vão se juntar. Por exemplo, eu e a minha esposa, quando a gente, a gente, quando os nossos filhos foram nascer, as nossas filhas, foram nascer, o que acontece? Esse meu gene aqui, tá dando pra ver? Esse meu gene aqui, tá? Que é com os cabelos um pouco mais claros, recombinou com os cabelos dela, que é os cabelos pretos. Tá? Então, os cromossomos homólogos que vão definir a cor do cabelo, eles se juntam. Entendeu? O meu cromossomo de cor de cabelo se juntou com a cor de cabelo do cromossomo da minha esposa. Tá? Jamais o meu cromossomo de cabelo vai se juntar com o cromossomo de nariz ou de cor de olho. Eles se juntam quando são iguais. Entendeu? Pra que eles tenham a mesma função e a mesma característica. Ok? Ok, professor. Entendeu direitinho? Sim ou não? Fenomenal. Sim. 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 Beleza. Espero que todos realmente tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo pelo meu lá pelo nosso grupo, né? Nosso grupo WhatsApp. Vejam, revejam novamente os vídeos, vejam o material, pesquisem também por outros materiais. Tem muito material bom aí na internet. certo? Pra vocês pesquisarem sobre divisão celular. Tá bom? Mas qualquer coisa eu estou à disposição. Ok? Ok? Ok. 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 Agora, gente, pra todo mundo, ficou alguma dúvida? Boa noite aí, obrigado. com a aula. Massa, beleza. Ficou alguma dúvida, gente? Eu estou... Está todo mundo satisfeito? Eu estou satisfeito. É, tudo bem. Eu estou satisfeito. Está ótimo. Graças a Deus. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam de realizar as atividades avaliativas lá do ambiente virtual de vocês. Venha, Tami, venha. Daqui a pouco, daqui a pouco. Está terminando a aula. Então, assim, não esqueçam de fazer, de realizar as atividades avaliativas que estão lá no Ava de vocês. Está bom? Nós vamos valer as notas de vocês para que todo mundo seja aprovado, se Deus quiser, e dê continuidade no curso. As atividades, você fala, é o questionário ou é as atividades mesmo? Não, aquele questionário online que vocês têm para responder lá no ambiente virtual. Exatamente, aquela avaliação ali, aquela avaliação online. O seu método de avaliação vai ser só pelo questionário ou você vai passar algum trabalho ou alguma coisa? Na verdade, Sâmela, o que acontece? Essa turmona, vamos dizer assim, esse turmão, ele não entra na nossa responsabilidade de fazer a avaliação de vocês, entendeu? Então, infelizmente, ele está apenas a critério do ambiente virtual. Entendeu? Por isso que, oi, por isso assim, que nem trabalhos, por isso que nem trabalho a gente passa, porque assim, a gente pode até passar uma atividade, outra, alguma coisa, alguma coisa desse tipo, mas eu não tenho, eu não tenho, autonomia, eu não tenho autonomia de atribuir nota para vocês, a nota para vocês, ela vem toda pronta lá no ambiente virtual. A única responsabilidade que nós temos é de, de dar aula. De ensinar, né? De ensinar. Professor, você vai dar o caso sério no segundo semestre? Não ouvi, quem? O Valdelene, né? Falando? Oi, Valdelene. Você vai dar aula na matéria no segundo semestre? Ah, eu queria. Eu queria dar aula para vocês no segundo semestre, sim. Só que eu não sei, vai depender aí do coordenador de vocês. Vocês têm que encher o saco. eu vou apelar para ele. Pronto, é perreia. Tomara que ele, que ele, que ele, que ele, que ele, libera aí uma disciplina, alguma disciplina para mim com vocês. teriam o maior prazer do mundo. Ok, gente? Eu não vou tirar a nossa barca nunca, se forçando eu não sei para ele. Então, o pessoal vai ter que entrar em contato com eles e elogiar bastante falando do professor Eu vou fazer igual como eu faço no meu canal no YouTube. Vai lá, assina, notificação, curte, comenta. Faz como se fosse um Instagram. Vai lá e comenta e curte, etc., e divulga. Enfim, tem que vender o peixe, né? Mas, estou à disposição, certo? Na hora que me colocarem, eu queria, realmente eu queria. Dentro, lógico, das disciplinas que me são, que me competem, né? Lógico. Por exemplo, algumas outras eu não tenho competência para administrar. Como algumas coisas relacionadas à enfermagem, né? Não, não me compete. Mas, outras disciplinas como anatomia, fisiologia, né? Aí, já é mais, já, já, a gente já cruza a nossa área comum. Para quem não sabe, para quem... para quem não sabe, eu sou profissional de educação física, tá? Sou profissional de educação física e sou pedagogo também. Talvez por isso, essa minha facilidade na minha questão da didática de passar essa matéria para vocês, relacionada à pedagogia e tal, pode ser, pode ser por isso também. Bem que você poderia dar aula de lançamento para a gente. É, eu queria, eu queria. Deixa eu só, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Não, nós ia aprender tudo bem fácil. Eu já estou pronto, inclusive, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Foi uma PRIA ao coordenador para botar ele na anatomia, pelo amor de Deus. Gente, vocês sabem dizer assim, tem a avaliação, que está lá no portal? É obrigatório fazer as dez, tem que tentar as dez vezes. inclusive o meu coleguinho já está aqui, olha. Ai, que legal. Ai, que legal. Inclusive, o meu coleguinho já está aqui, já é só na expectativa. Nós vamos fazer um baixo acendado para o professor para ensinar a nossa. Tchau, Zezé. É o Zezé aqui, o Zezé. Inclusive, pelo menos na parte do sistema ósse, o Zezé já está aqui para me auxiliar. Prazer, Zezé. Zezé está doido para ser companhia de vocês no semestre que vem. Gente, vai ser. Vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou lá no grupo. Valeu, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite. beijo do Zezé para vocês.